Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, é a seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Amados, ao acordar com a graça de um novo dia, somos presenteados com este inspirador versículo. E essas palavras nos recordam que, independentemente das dificuldades, das incertezas que podemos enfrentar, Deus está sempre presente, guiando cada passo, transformando desafios em oportunidades. A vida é, sim, uma jornada repleta de altos e baixos, e podemos afirmar que, muitas vezes, de mais momentos baixos do que altos, não é mesmo? E é natural nos sentirmos sobrecarregados por circunstâncias imprevistas, desafiadoras. Só que, ao abraçarmos a essência desse versículo, somos lembrados que não estamos sozinhos. Cada luta, cada obstáculo, podem, de alguma forma, trabalhar para o nosso bem, ajudando-nos a crescer, a aprender e também alcançar o nosso verdadeiro propósito. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, acredite, as lágrimas de hoje podem regar as sementes da felicidade futura. Não importa como escura seja a noite, a luz da esperança sempre nasce com o amanhecer. Ao amar a Deus e confiar em seu plano, nós permitimos, então, que sua sabedoria divina e nossos passos, tornando-nos fortes o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. É claro que, às vezes, a vida nos empurra para além dos nossos limites, mas há nessas situações desafiadoras que descobrimos a verdadeira extensão de nosso potencial. Deus não prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco sempre, cada passo do caminho. Portanto, em vez de nos entregarmos ao desespero, vamos abraçar o poder deste versículo de hoje e enfrentar o desconhecido com uma fé renovada. Muitas vezes, pode-se ser difícil entender por que certas coisas acontecem conosco, especialmente quando os tempos são difíceis. Só que é essencial confiar que Deus tem um plano maior para nós, assim como uma árvore enfrenta tempestades para fortalecer as suas raízes, somos moldados e aprimorados pelas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. Cada reviravolta da vida nos prepara para o futuro e também nos permite ajudar, inspirar outros que cruzam o nosso caminho, pessoas que estão próximas a nós. A partir de hoje, não deixe que os fracassos ou até mesmo as decepções o impeçam de sonhar grande. Veja cada desafio como uma oportunidade disfarçada e também cada obstáculo como uma chance de crescimento. Confie em Deus, confie no seu propósito, pois Ele nunca desperdice uma única experiência em nossa vida. Lembre-se de que você é chamado para uma missão, uma missão única e especial neste mundo. Você possui talentos, você possui habilidades, dons que só você pode compartilhar com o mundo. Acredite em sua capacidade de superar as dificuldades, de encontrar um propósito maior em tudo o que fizer. Hoje é o dia para abraçar a esperança, para erguer a cabeça com coragem e avançar com uma fé inabalável. Cada desafio que enfrentar e superar será-se um tijolo sólido na construção de seu futuro. Ao acolher ver cada experiência como uma oportunidade para crescer, você então se torna resiliente, capaz de resistir às tempestades da vida com uma calma interior e também uma confiança imensurável. Então deixe que este versículo de hoje seja a luz que eu guia ao longo do caminho. Saiba que todas as coisas contribuem para o seu bem e o plano de Deus para você é mais extraordinário do que você imagina. Portanto, siga em frente, meu amigo, siga em frente, minha amiga. Com a certeza de que Deus está ao seu lado, você é mais forte do que qualquer obstáculo. Enfrente o novo dia com confiança, pois você é amado, você é amada, protegido e protegida, chamado para um propósito grandioso. Seja a luz neste mundo, compartilhe também o amor e a esperança com todos. Você é capaz de alcançar grandes alturas e sua jornada está apenas começando. Então confie em Deus, confie em si mesmo também e vá em frente, pois o melhor ainda está por vir. Amém? Espero que esta mensagem tenha chegado ao seu coração. E claro que se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Neste propósito, faço esta oração com você, faço esta oração, especialmente por você. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas. Obrigado por tantas graças que sabemos que ainda iremos receber. Neste momento, Senhor, nos ancoramos nas promessas deste versículo, encontrando conforto e segurança em sua palavra poderosa. Senhor, nós te amamos. desejamos caminhar segundo o seu propósito em cada passo que dermos hoje. Entregamos nossas vidas em suas mãos, sabendo que o Senhor é o nosso protetor e guia. Em sua infinita sabedoria, o Senhor trabalha todas as coisas para o nosso bem, mesmo que nem sempre, compreendamos plenamente o porquê de certas circunstâncias. pedimos, Pai, que o Seu amor e a Sua graça estejam sempre conosco ao longo deste dia, que a Sua luz brilhe sobre o nosso caminho, dissipando qualquer escuridão e incerteza. que o poder do Teu Espírito Santo nos preencha de coragem, de determinação para enfrentar qualquer desafio que possamos encontrar. Ajude-nos, Senhor, a enxergar além das aparências, a confiar em Sua vontade soberana, que a nossa fé seja inabalável e que nunca percamos de vista o fato de que o Senhor está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. É a Sua paz que excede todo entendimento. Guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, que sejamos testemunhas vivas do Seu amor e da Sua bondade, que possamos ser fontes de esperança e inspiração para todos ao nosso redor, mostrando-lhes o poder transformador de Sua presença em nossas vidas. Proteja-nos, Senhor, de qualquer mal ou armadilha que o inimigo possa tentar colocar em nosso caminho, que a Sua armadura nos revista, dando-nos força para resistir às tentações e permanecer firmes em Sua verdade. Nos momentos de dúvida ou até mesmo medo, ajude-nos a lembrar deste versículo de hoje e a confiar que o Senhor é o nosso refúgio seguro, que a Sua graça seja suficiente para nós e que possamos encontrar descanso em Sua presença. E, acima de tudo, Senhor, que nossos corações sejam gratos em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos mais desafiadores, que possamos encontrar motivos para agradecer, sabendo que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. E entregamos, Senhor, este dia em Tuas mãos, entregamos tudo, confiando em Sua bondade e misericórdia. Que a Sua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos caminhar em comunhão com o Senhor hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que se este vídeo foi edificante para você, deixe também o seu comentário para edificar a nossa fé, eu gostei do vídeo, o like, pois é muito importante e também compartilhe este vídeo. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente a Sua presença, a Sua companhia, aqui no nosso próximo encontro. Claro, e se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Tchau. Amém.